Sucesso! Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora É pra dançar no paredão, é senhor? Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora Sucesso! É pra quebrar o mar, pegar na partilheira Pegar na geladeira, olha o piseiro no salão É pra quebrar o mar, pegar na geladeira Pegar na partilheira, olha o piseiro no salão A mulherada mesmo é dançando o topo na mão E o meu CD tá ensorado o paredão A mulherada mesmo é dançando o topo na mão E o meu CD tá ensorado o paredão Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora Bora bebê, vamo, vamo, vamo agora Menina bronzeada, sucesso! Bora bebê, vamo, vamo tá difícil, legal Bora dançar, bora dançar É pra quebrar o mar, pegar na partilheira Pegar na geladeira, olha o piseiro no salão É pra quebrar o mar, pegar na partilheira Pegar na geladeira, olha o piseiro no salão A mulherada mesmo é dançando o topo na mão E o meu CD tá ensorado o paredão A mulherada mesmo é dançando o topo na mão E o meu CD tá ensorado o paredão Bora bebê, vamo, 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 vamo agora Jogando os vinhos pra cima todo mundo assim Possa menina bronzeada pra galera aí papai Ô piruqueta Óleo de sucesso Eu morava no interior, eu era um caba contra os rostos da malhadura Queria um esquema mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer, ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior agora pegou a fama Rapaz ligueiro pegador E arregaça o som, bata ele pra falar De tudo que eu tinha uma novinha que ia entrar Regaça o som e não tem complicação Pode marcar o bar que eu levo meu paredão Regaça o som, bata ele pra falar De tudo que eu tinha uma novinha que ia entrar Regaça o som e não tem complicação Pode marcar o bar que eu levo meu paredão Alô Gustavo, legal Jogando o gol quadrado ali papai Sucesso Eu morava no interior Eu era um gata pobre, churça, malhadura Queria um esquema mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer, ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Rapaz ligueiro pegador E arregaça o som, bata ele pra falar De tudo que eu tinha uma novinha que ia entrar Regaça o som e não tem complicação Pode marcar o bar que eu levo meu paredão Regaça o som, bata ele pra falar De tudo que eu tinha uma novinha que ia entrar Regaça o som e não tem complicação Pode marcar o bar que eu levo meu paredão Abre o paredão que nós estamos chegando Música apaixonada pra galera aí, sucesso! Música 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 Tem que ser seu seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija-la Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Zé que apaixonou por alguém Música Música Esqueça Música Música Que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Joga braço Viva Degu Alô Tati Alô Jackson Alô galera do Pato Ronildo Alô Vanderlei Produções Nós vamos juntos Música Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Música E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Música Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Música Sucesso Esse é para os corações apaixonados Papai Música Música Eu morava no interior Eu era um gabapó do esforço da malha do Queria um esquema mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer, ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no gol quadrado Meu pobre coitado do interior Agora pegou a fama Rapariguero pegador E arregaça o som Contrae ele pra falar Dê tudo com o gol quadrado Uma novinha de entrar Regaça o som E não tem complicação Pode marcar a para que eu levo meu paredão Regaça o som Só traguei pra falar Dê tudo com o pedado Uma novinha de entrar Regaça o som E não tem complicação Pode marcar a para que eu levo meu paredão Eu morava no interior, eu era um catapó no discurso amarendo Queria o esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Comprei o paredão pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do gol quadrado, uma novinha tem pra arregaça o som E não tem complicação Pode me acabar que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do gol quadrado, uma novinha tem pra arregaça o som E não tem complicação Pode me acabar que eu levo meu paredão Abre o paredão que nós estamos chegando Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy, não fica boa em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Gaste o meu dinheiro com cavalo e com mulher Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy, não fica boa em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Gaste o meu dinheiro com cavalo e com mulher Joga a mãozinha pra cima, todo mundo vai Sucessão, assim ó Ô piruleto, joga no cima, nega Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Gaste o meu dinheiro com cavalo e com Kita o meu dinheiro com cavalo e com主 Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Gaste o meu dinheiro com cavalo e com Jesus Slor que ele já me carry lá e com cavalo e comtles Raiando A galera vem dançando O sol já vem raiando Vem o senhor Onde tem sertanejo, tem caixa, só tem forró Eu venho desfilando Em meu cavalo xandó Onde tem sertanejo, tem caixa, só tem forró Eu venho desfilando Em meu cavalo xandó Vem o senhor Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy Não fica boa em pé Sou vaqueiro boy Gasta o meu dinheiro com cavalo e com mulher Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy Não fica boa em pé Sou vaqueiro boy Gasta o meu dinheiro com cavalo e com mulher Joga pra cima Forra 2 e 3 Alô, clima, produções Vem o senhor Isso é forró Eu sou menina blusinha, WS pra galera Sou vaqueiro das gatas Toco qualquer parada Eu não sei o que é saca Onde tem vaquejada, eu tô Sou vaqueiro das gatas Toco qualquer parada Eu não sei o que é saca Onde tem vaquejada, eu tô Maredão já tá tocando A galera tá dançando O sol já vem raiando Maredão já tá tocando A galera animando O sol já vem raiando Onde tem sertanejo, tem cachaça, tem forró Eu venho desfilando em meu cavalo xandó Onde tem sertanejo, tem cachaça, tem forró Eu venho desfilando em meu cavalo xandó Eu sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy E não fica boa em pé Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy Gasta o meu dinheiro com o cavalo xandó Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy E não fica boa em pé Sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy Gasta o meu dinheiro com o cavalo xandó Vai a mãozinha pra cima, todo mundo vai Alô Vanderlei Produções Morales